Ontem à noite, dois homens, um com 19 e outro com 43 anos, que seriam parentes, foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um deles ainda pode responder por resistência, já que agrediu os policiais quando foi algemado. Olha só isso, esse caso aconteceu em Ouro Fino, no sul de Minas. Mas deixa eu te contar direito comigo que foi essa história. Olha, a Polícia Militar recebeu denúncias de que os dois criminosos estariam traficando drogas na casa onde moravam. Quando a dona do imóvel, que vem ser mãe e avó deles, saía para trabalhar. Olha a ousadia dos suspeitos. A mulher não estava no local no momento da ocorrência, mas foi informada dos fatos pela equipe policial e autorizou a entrada. Resultado? Durante a abordagem na casa foram encontrados crack, maconha, cocaína e dinheiro. E tem um detalhe, gente, chamou atenção da polícia. Tinha droga escondida até no banheiro. Vamos saber mais detalhes desse caso com o nosso repórter Maicon Adão. Balança aí. Maconha, crack, cocaína e dinheiro. Todos esses materiais foram apreendidos pela Polícia Militar em uma casa no Conjunto Habitacional Centenário, em Ouro Fino, no sul de Minas. A PM recebeu denúncias informando que dois homens estariam traficando drogas no local. Principalmente no período noturno, ocasião em que a proprietária da residência sai para trabalhar. Salvo engano, ela é uma cuidadora de idosos lá. Ela sai para trabalhar, então o filho e o neto aproveitam para promover a traficância lá na sua residência. De posse dessas informações, monitoramos hoje essa possível traficância e verificamos um movimento estranho ali. Procuramos a proprietária da residência e ela ficou chocada ali com essa denúncia, né? Mostramos para ela indícios ali que poderiam ser verídicas essas denúncias que estavam aportando. E ela franqueou nossa entrada no imóvel. A dona da casa, que não estava no local no momento da ocorrência, autorizou a entrada dos militares através de um termo manuscrito. A equipe, então, entrou no imóvel e abordou os dois suspeitos, um homem de 19 e outro de 43 anos. Quando chegamos nessa residência, dois cidadãos lá sentados no sofá, tranquilos ali e tal, surpreendemos eles ali. E imediatamente já batemos o olho ali numa espécie de rack, estante que estava ali na sala, onde eles estavam assistindo TV. E o Cabo Miranda já localizou uma pedra de substância aparentando ser de crack. Ou seja, droga, a gente já imediatamente verificou a possibilidade de existir naquele imóvel. Iniciamos as buscas ali. E no quarto de um dos cidadãos ali, no caso do Neto, né, o cidadão mais novo, encontramos ali um tablet e outras 21 porções já separadas, né, ou sem baladas, né, buchas, de substância aparentando ser do entorpecente maconha. Certo? Continuamos as buscas ali no interior do imóvel. E três porções de substância aparentando ser cocaína em pó e outras sete porções, né, pedras brutas ali, de substância aparentando ser crack, foram arrecadadas no banheiro do imóvel. Além da quantia de 200 reais que estavam junto com esse material aparentemente entorpecente dentro do banheiro. Um celular que seria usado no crime também foi apreendido. Possivelmente essa prática ilícita, se for constatada, também vai ser constatada através das mensagens ali, ligações, enfim. Que é a porta no telefone. Os suspeitos foram presos em flagrante, levados para o hospital e, na sequência, conduzidos até a delegacia. De acordo com a PM, eles podem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Detalhezinho, né, quando fomos fazer a algemação e condução dos cidadãos até o compartimento de presos da viatura, um dos cidadãos ali, não sei o que ele pensou, né, eu acho que por se tratar de lutador na cidade aí, ele tentou reagir conosco aí, foi necessário quebrar sua resistência, né, então tivemos ali também o crime de resistência. O cidadão já algemado, sendo conduzido para a viatura, querendo fazer força conosco. Até tive uma pequena luxação na mão, achei até que tinha quebrado no primeiro momento, mas não foi o caso. O sargento reforça que é importante a comunidade agir em parceria com a polícia militar, fazendo denúncias sobre atitudes suspeitas. Não é nada pessoal, a gente está trabalhando aqui para melhorar o nosso município, né, para que nossas crianças cresçam aí com tranquilidade, né, e as pessoas de bem possam sair sem ser molestadas pelo crime aí. Então, não é nada pessoal, é profissional, e se continuarmos a receber denúncia, vamos verificar. E se o cidadão estiver cometendo algum erro, algum crime, realmente qualquer coisa seja a margem da lei, nós vamos lá para fazer uma visita, com toda certeza. Ô, sargento Matos, gostei que o senhor falou aí, viu? Isso mesmo, faça bastante visitas aí, parabéns à polícia militar aí em Ouro Fino. Agora, ô, sargento Matos, bom que o senhor deu uma mançada no rapaz aí, né? O rapaz querendo, com uma trê, querendo brigar com a polícia, já estava algemado, pô, na viatura, querendo dar um de bravão. Você sabia que quando o bandido é bravão assim, ele chega na cadeia, dentro da cela, ele fica bravão com todo mundo, viu? Pessoal da cadeia aí de Ouro Fino, cuidado com o rapaz aí, que ele é bravão, hein? Vai mandar todo mundo limpar o boi aí. Ó o bravão aí, ó. Bravão, mas depois hoje imagina a cabezinha babá de ali, né? Parabéns aí, o sargento Matos e a toda a sua equipe, e o pessoal da polícia aí. E aí